Vem papai, vem papai, vem papai, corre, 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 vem, vem Nicole, vem, pega o nenê, vem, corre, vem papai, vem cá, corre, 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 vem Nicole, aqui ó, você vai bater aí, vem cá, ó, você vai pegar o filme, vem cá, vem cá, ó, ó, Nicole! Ah, não, não! Ela puxou! Ai, sapeca! Vem cá! Ela puxou a secretária eletrônica, babá! Vem cá! Vem! Vem papai! Vem! Corre! Vem cá! Vem! Corre! 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 Vem!